Aí o capitão do time do Corinthians, Mantuan, passou errado Tira a Thalisson Matheus no carinho O Pato disse que a jogada foi legal quando pegou no braço do Mantuan Manda seguir o jogo, vem o Corinthians pela esquerda, Romão Ele com o Mantuan Mantuan troca de lado, talvez o último lance do Corinthians no primeiro tempo Samuel Trabalha com o Renan Areias Faz o passe para a esquerda, que aparece é o Marquinhos Marquinhos com o Renan, está de frente, a tabelinha feita Segura ali o Pedrinho, o Pedrinho faz o passe à frente Boa bola para o Carlinhos, está na área, tentou bater o Carlinhos Gol Do Corinthians Do artilheiro Carlinhos No finalzinho do primeiro tempo No último ataque do Corinthians Bola do Pedrinho Para o centroavante Gol de centroavante Gol de cabeça 9 Gol de Carlinhos Tudo igual aqui em Taubaté Carlinhos, artilheiro da Copa São Paulo Gol de cabeça 2 Carlinhos Gol de cabeça